Cara, e o Real Madrid agora, o Real Madrid e o Barcelona Casas agora são seus rivais lá, né? Como é que é isso? Tem uma relação tão próxima com esses times de tudo que aconteceu e agora jogar contra eles, assim, né? Bom, esse ano não vamos jogar, né? Mas a gente teve na primeira divisão três anos seguidos e é bacana, porque tem uma relação cordial, assim, e tem um protocolo no dia de jogos, a gente reúne os presidentes de cada time no almoço, antes do jogo, um protocolo bacana de bater papo, vão os diretores, é bacana. E com o Florentino, que eu tenho uma relação de amizade grande, é sempre muito divertido, né? A última vez eu... Eu brincando com ele, eu acho que isso aí, eu vou contar, mas vai chegar até ele, ele vai ficar meio chateado, vai se sentir enganado. Mas no último jogo lá, tava almoçando com ele e tal, eu já tinha saído a escalação oficial e aí o meu diretor de comunicação me manda imediatamente, eu já tinha visto, assim, na mesa e tal, a escalação. E aí chegou a escalação do time dele, alguém trouxe o papel pra ele ver, aí eu falei, pô, presidente, tu até hoje não consegue fazer a escalação do time? Tu não sabe quem vai jogar? Eu já cheguei, já sei quem vai jogar no meu time, afinal de contas, fui eu que fiz o time. Aí ele, porra, brincadeira, não sei, dois anos de presidente, já escala o time e eu não consigo até hoje e tal. Eu não escalo nada, só fui provocar ele, porque ele reclama dos treinadores e tal. O presidente também tem isso, né, cara? Reclama do próprio treinador, corneta pra caramba e tal. E aí eu fui provocar ele ali pra... E ele acreditou em tu ainda, né? Ele ficou puto que eu escalava o meu time e que até hoje ele não... Entendi, entendi. Aí nesse jogo eu acho que o Vinícius não entrou pra jogar e ele ficou revoltado. Ah, se você tá dando uma merda, que não sei o quê. Reclamava pra caramba. Porque esse cara mesmo é o técnico, né? É, sem dúvida. E tu confia no cara, é. Como que é esse exercício de confiança? Você escolheu o técnico? Sim, não, agora sim. O de antes, não. Bom, mas eu confiava nele, lógico. E eu tive uma situação que a gente já tava já na zona de rebaixamento no ano passado, em dezembro. E a pressão, uma torcida, todo mundo era pra mandar o cara embora, né? Só que eu não mandei o cara embora. Eu não gosto dessa situação de mandar o treinador embora no meio da temporada. Eu acho que jogar dinheiro fora é a falta de responsabilidade com o dinheiro do clube. Mas tem o lado esportivo também, né, cara? Se uma coisa desanda e tal, a mudança também é válida. Mas no meio do campeonato, eu não ia conseguir fazer a mudança que eu queria fazer. No time. Então eu decidi que eu mantive o treinador. Mas você acha que ele tava realmente indo mal? Não tava perfumando bem? Tava, e continuou indo mal até o final. Firme. Fui consistente no trabalho, né? Fui consistente. Fui consistente. Mal até o fim e caímos. Né? Com o campeão lá.